É assim, Fabio, eu na verdade não é uma vitória, é a vitória por ter entrado no curso, né? Mas ainda não comecei a trabalhar, eu já trabalho com alguma coisa referente a ar-condicionado pela parte da empresa, né? Eu faço a manutenção preventiva dos ar-condicionado, eu sou meio que um coordenador de data center aqui na empresa e só que tô saindo totalmente da telecomunicação pra refrigeração. Ah, e cara, o que eu tenho pra dizer pra vocês, tanto pra ti quanto pro Danilo, que o curso é excepcional, é excelente o curso. Já tô, como eu entrei na segunda-feira, mas já tô na aula 40 e alguma coisa. Tenho o foco ali de todo dia tá assistindo uma hora e meia, duas horas. Vou tá saindo do CLT agora daqui duas semanas, graças a Deus venho comprando o material já faz uns seis meses, já tenho quase tudo, 100% do material comprado, vou começar sem dívidas e, cara, só agradecer, só agradecer. A visão que vocês têm, a parte do Danilo, a parte técnica de loja e a tua de gestão, cara, é excepcional. O curso valia 10 vezes mais do que a gente pagou.